Corre, 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 oxe, você vai se tá bom, tá vendo? Olha lá, pô. Fala, galera, top, tá começando mais um vídeo aqui no canal, depois de dois meses, enfim, tô de volta, vocês pediram um vídeo novo e eu tô trazendo pra vocês, o vídeo tá massa, galera, então assiste até o final, já vai deixando bastante like aqui embaixo também, que isso ajuda bastante, e compartilha pro máximo de amigos que vocês tiverem, porque a gente tá trazendo sempre vídeo desse jeito aqui. E sem mais enrolação, vamos pra pegadinha. Ed, tá vindo gente aí? Tá vindo, velho? Vai, 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 vai do meu dedo, vai, 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 vai. Corre, corre! Isso é doido! Oh rapaz! Tem que se exercitar a pandemia! É, não me roubou! Neguei! Corre, corre! Corre, corre! Corre! Que exercício? Qual foi, rapaz? Você se chama pra correr assim, rapaz? Você se exercitava, irmão! Tá gordinho, cabeça! Tá gordinho, rapaz! Você se exercitava! Beleza, vamos preparar aqui! Você se exercitava? Pai, 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 pai pô! Pai pô! Pai pô! Pai pô! Pai pô! Me ligue, pô! É uma pegadinha, pô! É uma pegadinha ali pro canal no YouTube, pô! Tá me ouvindo, né? Pai pô, aba, aba, aba! Cô não,ucheram, para assim me andam. corre corre porra corre porra corre porra você é maluco o que foi o que foi você vai andar essa andada toda e ir para isso você vai visitar porra que viaje é essa? você vai visitar díaz você vai visitar porra olha lá porra estou gravando estou gravando com o youtube ali vou vei olha lá porra está gravando ali porra olha porra pandemia tem que se exercitar porra olha porra olha porra olha porra gente quando chegar perto você me avisa porra para mim correr porra está ouvindo? Corre! 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 Você já se tá, porra! Se ligue! É uma pegadinha, porra! É uma pegadinha ali, ó! Tá gravando! Olha aquele cara lá, tá vendo? Você pensou que era o que era salto?